Música O Fórum de TI do Banrisul chega na sua 11ª edição com um tema relevante para toda a sociedade, a era da inovação disruptiva. A abertura do Fórum, que é considerado um dos principais eventos de tecnologia e inovação do país, aconteceu na manhã desta quarta-feira e contou com a presença do governador José Ivo Sartori. Acho que podemos traçar aqui um paralelo com a situação que vivemos hoje no nosso Estado. Demos início a um processo altamente disruptivo que muda a forma de pensar o Estado. A maneira como enfrentamos a crise financeira e estamos reestruturando o Estado, que está, de certa forma, transformando também o nosso Rio Grande. E provocando a sociedade a repensar como vê o Estado, o poder público e as entidades como um todo. O Banrisul é considerado um dos bancos mais modernos na área de segurança e na qualidade dos serviços bancários. Em 2018, o banco completa 90 anos de história. E facilitar a vida de seus clientes é um dos compromissos da instituição. Todas as áreas, que eu diria, desde a medicina, do direito, das transações bancárias, das diversões dos games, é isso que vai ser apresentado aqui para mostrar todas as novidades, que não são novidades, já são coisas que estão acontecendo, já estão em testes muitas, mas é o que vem de mais moderno e que a sociedade, nos próximos 3, 4 anos, já a gente entende que é uma grande realidade para todos nós, para toda a sociedade e para os mais jovens, então, vai ser estar na veia deles, porque vai ser o que eles vão pensar que isso já nasceu feito, quando eles estão começando a aprender as coisas. O fórum reúne em Porto Alegre especialistas nacionais e internacionais de diferentes áreas. Temas contemporâneos, segurança digital e inovação estão sendo apresentados aos participantes. O Lucas testou uma novidade, ele abriu uma conta digital. É uma ideia muito boa, porque facilita muito as pessoas na hora de criar uma conta, né? Geralmente a pessoa tem que ir no banco, enfrentar a fila, e um aplicativo ia facilitar muito. Eu acho bem interessante a ideia, e a gente está testando aqui. Tchau, tchau.